A rocha, amiga, vai! Eu queria dançar, né? No céu, não significa nada para você, Carol Miró. Só reflão assim com ele. Eu não quero falar sobre isso, como você rompe meu coração. Se eu ficar aqui, só um pouco de longe. Se eu ficar aqui, eu quero ouvir meu coração. Meu coração. Se eu ficar aqui, eu quero ouvir meu coração. Se eu ficar aqui, eu quero ouvir meu coração. Se eu ficar aqui, eu quero ouvir meu coração. Eu não quero falar sobre isso, como você rompe meu coração. Se eu ficar aqui, eu quero ouvir meu coração. Se eu ficar aqui, eu quero ouvir meu coração. Eu não quero ouvir meu coração também com vocês. Se eu ficar aqui, eu quero ouvir meu coração. Hoje eu quero ouvir meu coração. Eu não quero ouvir meu coração. Essa bela do coração Ai, que alma, meu Deus I don't wanna talk about it How you broke my heart If I stay here just a little bit longer If I stay here want to listen To my heart My heart Oh, my heart My heart Oh, 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 my heart Infeita, I've got no reason So you're tasty to pretend I know you're not a fool I should know better not to be the friend Wasted, just said I'm forgiven So I'm never gonna dance again The way I danced with you Tonight the music seems so loud I wish that we could lose this crowd Maybe it's better this way Your heart is stronger with the thing you want to say You're gonna live them good together You're gonna live this dance forever But now it's gonna dance with me Please dance I'm never gonna dance again You're drinking freedom, got no reason So you're tasty to pretend I know you're not a fool I should know better not to be the friend Wasted, just said I'm forgiven So I'm never gonna dance again The way I danced with you So I'm never gonna dance again Às vezes eu te acho tão complicada Não consigo entender o que nos afasta e só aumentando De um coração que muito sofre pra ter você Se eu não te vejo eu fico a suspirar Imaginando onde você está, se está pensando em mim Pois quero que saiba que em ti não paro de pensar Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens Não me deixa me ver, não me ilude Vem me abraçar, aquece o meu coração Não me deixa nessa solidão E acende o fogo dessa paixão Quero te amar, conforta essa emoção Esse sax é uma poesia Apoio Apoio Pra tocar os corações apaixonados Isso é Clube da Seressa pra você Para que, irmã? Para que, irmã? Para que, irmã? Apoio 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 O A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL